Ecai 3, putaria e sacanagem da melhor forma que as cachorras gostam Pra existir história tem que existir verdade Aê, se não me atura, pede pra sair Caralho, joga xarequinha com a tropa pra te socar Caralho, joga xarequinha com a tropa pra te socar Caralho, joga xarequinha com a tropa pra te socar Se não me atura, pede pra sair Caralho, joga xarequinha com a tropa pra te socar Caralho, joga xarequinha com a tropa pra te socar Caralho, joga xarequinha com a tropa pra te socar Ela joga xarequinha, vem molhando aqui no espique Só pra que ser, só pra que ser, só pra que ser Vambora, joga xarequinha, vem molhando aqui no espique Só pra que ser, só pra que ser, só pra que ser Vambora, joga xarequinha, vem molhando aqui no espique Só pra que ser, só pra que ser, só pra que ser Só pra aquecer, só pra aquecer, só pra aquecer Ecai três, putaria e sacanagem da melhor forma que as cachorras gostam Pra existir história tem que existir verdade Aê, se não me atura, pede pra sair Caralho, joga a xarequinha com a tropa pra te socar Caralho, joga a xarequinha com a tropa pra te socar Caralho, joga a xarequinha com a tropa pra te socar Ela joga a xarequinha com a tropa pra te socar Ela joga a xarequinha com a tropa pra te socar Só pra aquecer, só pra aquecer, só pra aquecer Vambora, joga a xarequinha com a tropa pra te socar Só pra aquecer, só pra aquecer, só pra aquecer Vamboramommonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmon Aquelas coisas, mena!